Que ela é capa da segue, capa da playboy Desce na favela só pra dar pra nós Vou passar depois de esse ano novo Um tapa na cara desses invejosos Tá tonta, tá tonto Ela tá puxando meu cordão de ouro Do lixo ao luxo, olha nós de novo Tá tonta, tá tonto Igual Fênix nasce e ganha nasce de novo Com falta acontecido, foi agora pouco Eu errei pra aprender, eu tive que passar sufoco Mas as navi importadas, Deus me deitou Saca do gelo de coco, na favela só pro lixo Vou pisando um pouco, mas é verdade não é Tá tonta, tá tonto Ela tá puxando meu cordão de ouro Do lixo ao luxo, olha nós de novo Tá tonta, tá tonto Igual Fênix nasce e ganha nasce de novo Com falta acontecido, foi agora pouco Eu errei pra aprender, eu tive que passar sufoco Mas as navi importadas, Deus me deitou E na favela só pra dar pra nós Vou pisando um tapa na cara desses invejosos Tá tonta, tá tonto Ela tá puxando meu cordão de ouro Do lixo ao luxo, olha nós de novo Tá tonta, tá tonto Igual Fênix nasce e ganha nasce de novo Com falta acontecido, foi agora pouco Eu errei pra aprender, eu tive que passar sufoco Mas as navi importadas, Deus me deitou Saca do gelo de coco, na favela só pro lixo Vou pisando um pouco, mas é verdade não é Tá tonta, tá tonto Ela tá puxando meu cordão de ouro Do lixo ao luxo, olha nós de novo Tá tonta, tá tonto Igual Fênix nasce e ganha nasce de novo Com falta acontecido, foi agora pouco Eu errei pra aprender, eu tive que passar sufoco Mas as navi importadas, Deus me deitou Tchau